Bom dia, guys! Ontem vazou coisa demais na live e nós vamos comentar sobre isso. Primeira coisa, tô no canal do Cancer Roll aqui, que é o que nós vamos assistir principal, porque o Pet 5.3 foi vazado quase que geral aqui. Então temos novos itens, a skin da Ambeza, do Arkane que vai chegar, o Rei Mendigo, né, o Heimend, que já tá aqui. Temos também o campeonato que tá rolando no Japão, não sei se vocês estão sabendo, mas eu vou deixar um vídeo só pra comentar sobre ele. Ontem o Brasil acabou perdendo a fase de 1x1 e 2x2, hoje ele tá jogando, eu não assisti ainda. Eu até acho que já tá passando nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, depois eu vou dar uma assistida e comento pra vocês. Me pediram na live pra comentar sem passar pano nenhum pro Brasil, falar o que eles erraram, analisar mesmo, quando se fosse analisar uma partida profissional, o que vocês acham, já me comentam aí. E temos aqui, ah, temos uma skin gratuita que a Riot colocou, que eu vou sortear nas lives igual a gente fez aquela vez. Assim, eu vou abrir a vaga, quem foi MVP jogando comigo, leva a skin, tá? Eu não lembro de quem é a skin, depois eu dou uma olhada. Não é o principal desse vídeo. Nesse vídeo principal eu tinha mais alguma coisa que também eu esqueci aqui, mas nesse vídeo em específico, a gente quer olhar o quê? O skin patch, nós vamos dar uma olhada aqui, as skins que vão vir. Há algumas coisas mais que eles colocaram aqui, que eu acho que é de skin também. Patch 5.3. O Raimendigo, o Raimendigo, algumas gameplays dentro da Drift já. As coisas novas que vão vir, que em tese vão vir, tá? Um modo novo que tá aqui. A ambessa, né? Que tem aqui. E a skin do Raimendigo que tá aqui também, né? Esse bundle aqui não me interessa muito. Mas a gente pode clicar também. Vamos começar nesse skin patch aqui, pra gente dar uma olhada aqui, que vai vir de primeira coisa aqui, logo de cara, né, cara? Opa! Saí da skin tudo diretão, porque o canal agora é básico sem edição, hein, cara? Rumor do patch 5.3, skins lines, pode ser verdade ou não, tá? Vamos ver. Skin do Jin. 15 skins. Crowed. Glorious Jin, isso que? Ah, seria a skin da Ranked, seria do Jin, mas ele não mostra a skin. Pô, mas... Ah, seria que o passe seria do Kha'Zix. A Ranked seria do Jin, o passe do Kha'Zix. E a Mini seria do negócio. Só que não tá mostrando a skin, né? E o Mini passe seria da Shai. Stargaze do Taylon. Pô, mas aí se não mostrar a skin, não me ajuda, né, amigo? Você acha que eu sei de cores a skin? Calma, 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 calma. Porque tem umas skins diferentes, ó. Tá. O Dark Star Trash. Dark Star Karma deve vir. Squad Vane. Squad Atrox. Squad Fiora não tem skin, ele colocou. Squad Sorak, Squad Sivir. Acredito que sejam skins que não existam, né? Ele colocou as que existem. Bonita essa da Avene, hein? Diferente. Shanghai da Negócio. Shanghai do Negócio. Nenhuma Shanghai também. Tá, ele pegou os vazados. A do Heiming que a gente vai ver aqui, já tá aqui. E as Arquinas e Skins, né, que devem ser especiais e devem chegar aí. Ok, nada demais. Acredito que nesse segundo vídeo deve ter aqui algumas coisas. Vamos ver. Vamos lá, Cancel Roll. Tá, mais do PED 5.3 e de Skins. Stargaze e Talon. Prestige e Talon. Stargaze e Gwen. Stargaze e Sona. Não mostro as skins. Aí não me interessa porque eu não conheço elas. Winter Blessed e Karim. Bonito. Winter Blessed e Diana. Essas aqui tem no LoL, porque ele já colocou, tá vendo? Bonita. Essas Winter eu gosto delas. Acho bonita. Não me lembro se essa aqui é da Soraka, que tem a Winter também. Que a Soraka virou uma princesa de gelo lá. É mó legal. Skin do Heimerdick seria essa. E nós já temos aqui ele vazado a imagem, tá? Tá. De skin foi bem fraco, tá? Na verdade não veio nada. Vou te falar a verdade. Agora a gente vê um pouquinho da gameplay do Heimerdick. Heimerdick gameplay. Deixa eu ver. Ele colocou aqui. Dentro do Wild Rift. Pô, tem que ver como é que... Eu nunca vi o... Eu não sei. Não tenho ideia do que é. Eu sei que ele bota essas maquininhas. Eu sei que tem uma skin do Heimerdick que é de dragão, que é muito legal. Solta uns rockets. Ok. Na segunda. Isso é o Uchi? É o Uchi, caralho. Solta um monte de rockets. Aí Stunna na terceira. Parece ser simples o Heimerdick. Ah, não. Pera aí. Parece que o Uchi dele deixa as habilidades melhoradas, pelo que eu entendi. Olha lá. Quando ele Uchi, melhora as habilidades. É isso. Qual que será o melhoramento da primeira? Eu não entendi. A primeira ele estava soltando uma por uma. Deixa eu ver de novo aqui. É uma torreta quando não está melhorada. Deixa eu ver se ele colocou melhorada. Ou não melhora a primeira. Ou deixa a torreta mais forte, talvez. É, eu acho que ele não colocou a primeira melhorada. Vamos descobrir. Eu vou fazer aquele vídeo lá, testando o Heimerdick, antes dele chegar. Tá, vamos ver as coisas novas que mudou e os itens. Gameplay, coisas que foram mudadas. Vai vir em dezembro... Equipes de assassinos. Pode ir em dezembro. Pode ir em algumas coisas do Arkane. Não entendi essa imagem. O que que quer dizer? Entendi. Ela falou que vai mudar terreno. Algumas coisas do tipo. Mas o que que é o terreno que vai mudar? O que eu não peguei aqui. Puts. Pegaram? Eu não peguei, cara. O que que vai... O que é a mudança de terreno? Tá. O Aronguejo vai receber modificação. Tá legal. Vai talvez respawnar somente de um side. Isso é bom. O Aronguejo, ok. O primeiro Aronguejo, né? Não sei. O Baron vai ter mais área de visão. Pera aí, cara. Eu queria entender. Tava lendo. O trem mudou. Área de visão do Baron. Não mudou nada. O Aronguejo, ok. O Dragon tá igual. Não mudou porcaria nenhuma aqui nessas imagens, cara. Eu não tô... Pelo menos eu não tô vendo. Deixa eu ver a última mudança. O que que era que ele escreveu aqui? O Dragon vai ter o quê? Uma visão... A câmera tá na frente. Também é alguma coisa da visão do Dragon, cara. Também não senti nada. Elder Dragon. Básica ataque em habilidade adicionais de True Damage. Ah, o Dragão ancião, ancião, tá. Ok. E o Target vai diminuir 15% da cura dele, pelo que eu entendi. Tá. Novos itens aqui. Nenhum novos itens, né? No caso. Vai melhorar os itens. Gameplay, Rex Itens. Opa! Quer dizer que então o T-Rex fica nessa próxima atualização ainda. Ele vai colocar Rex Itens aqui. Ele vai buffar aqueles três itens ali. Ganha adicional... Com... O Ardisk você carregar. Você segurar o suporte de itens. Que legal. Ganha adicional para o Ardisk. Interessante. Opa, esse aí é bom, hein? Vai dar attack speed a botinha. Não, aí muda muito, hein? Aí fica bom, hein? Essa runa fica boa. E se eu transformo já? É runa? É runa nova? Hum... Transforme de... Não sei o que é a Itália Seed Jar. Nenhuma runa. Ah! A Itália Seed Jar é o... É porque só tá roxo aqui. É o que pega a plantinha na... Negócio, você bate na plantinha e pega. Oh, isso vai ser bom como runa, hein? Isso é interessante, hein? Isso é bom como runa. Tá, em geral, isso aqui vai virar uma runa. Isso aqui vai virar uma runa boa agora. É muito difícil usar essa aqui. Só use matchup desfavorável normalmente. Não entendi as visões de mapa que mudou. Não entendi mesmo. Se vocês entenderam, já comento aí. É claro que depois eu vou dar uma pesquisada. Vou traduzir isso aqui legal. Aqui eu não tô conseguindo traduzir direitinho, né? O Elder Dragon vai dar uma melhorada nele. Vai ficar um pouco mais forte. Ok. Não sei se precisa. Nós temos aqui... Ganhando habilidade... Vai melhorar todos esses itens, né? Então vai dar habilidade haste quando você participar de um kill. Aceleração depois de ativar. Ok. Você vai mover mais rápido, pelo que eu entendi. Adicionar o movimento de speed quando ativado também. Essa aqui é bom pra descer, hein? Começa a voltar pro jogo ela como primeiro item. E vai estacar mais rápido. Ok. Os itens de suporte que eu não entendi também. Porque você tem que segurar o ward pra eles ficarem melhor. Eu não entendi muito bem. Quando você segurar o ward... Quando você segurar o... Ah, tá. Adicional damage para o wards. O que será para o wards, hein? Eu perdi. Damage para o wards? Entendi. Ganha adicional damage para o wards... Towards... While holding a suporte item. Será que é o wards mesmo? Deve ser adicional vision, né? Não damage algo do tipo. Não sei. Não entendi muito bem. Mas é bom. O suporte volta mais pro jogo. Ok. Em geral... Novas runas. Acho que é o que mais muda aqui... Nesse negócio. Personagem novo. Isso aqui é Meitroll, tá? Eu vi essa imagem aqui, ó. Dizem que vai ser essa aqui. A Ambeza. A visão da Ambeza nova aí, ó. É o Heimond. Ah, e Lilia Winter aí, ó. Bonitinha, bonitinha. Legal. A Squad Fiora. Nós vimos lá? Não viu? Fiora tem skin pra caramba também já, né, cara? Toráquio Civil. Squad também não mostra muita coisa. Nossa, mas tá muito ruim. Bonita, hein? Shanghai. A Shanghai é bonita. Prestige Stargate Tylon. Tylon, né? Proldin. Ah, esse aqui é... Ah, é realmente aí, ó. Nossa, é feia demais. Todas as skins Crush, feia. Green Rider Kha'Zix. Diferentão. Legal. Achei bonito. Eu não gosto muito... Muito da... Dessas skins diferentes, não. Aqui é... Não me interessa muita coisa pra te falar a verdade, não, tá? Depois a gente vê o Rei Mendigo dentro do jogo aqui. Já bonitinho, ó. Com a skin nova. Esse aqui é coisa de pose e tal, que... Muito sincero. Ó, não vai mostrar as poses? Não. Só que tá dentro aqui. Foi vazado também, só que tá dentro. Star Nemesis, Fiddle Sticks. Ah, o skin dos Fiddle Sticks, hein? Já tá ali. Star Guardian Akali. Mais um Gatia aí pra vocês, hein? E aí? Você gosta do Fiddle Sticks? Prepara, hein? Você gosta dele? É ser no Gatia. Que tristeza. Por último. O nosso Rei Mendigo aí. Ficou bonitinho, ficou bonitinho, hein? Esse aqui não é sem skin, não é? Acho que esse é o sem skin. Já tá legal, achei. Esse aqui é com skin. Ah, agora já tem a... Esse aqui é com skin, aqui já tem ela mesmo. Então é ela mesmo, já tá confirmada. Olha ela aí, ó. Tá dentro do jogo. Já com movimentação. Não é só vazamento, não. Legal. Bacana. Não sei o que que ela faz, mas parece um tanque, né? Que bate bastante. Desse jeito que ela joga, parece um tanque. Tá pra sentir. Eu gosto de jogar de tanque, cara. Dá pra fazer uns skins legais pra ela. Eu gosto de jogar de tanque. Porque ela parece ser tanquezona na lane, assim. Parece ser forte com armadura, né? Aguentar pancada. Devo jogar. É isso, guys. Tá aqui todos os vazamentos que teve pelo Câncer Role. Eu não vi no Chaus. Ele também vaza algumas coisas legais. Se tem coisa diferente. Se tiver, eu trago pra vocês num próximo vídeo. Mas eu também quero separar, ler tudo direitinho e tal. Que foi muito reactzão, tá? Deixa eu separar tudo, ler tudo, entender o que aconteceu. E aí eu trago pra vocês. Mas como lançou ontem, e era muita coisa. Eu falei, ah, vou fazer um react com a galera. Que aí eles tiram a própria conclusão e me falam. Então, se tiver alguma coisa nova aí também que você viu. Deixa nos comentários. Pra mim trazer um vídeo explicando parte por parte. Tipo, novos itens, tal, tal, tal. Novas runas, tal, tal, tal. Qual que vale a pena, qual que não vale. Pra gente analisar. Nova visão. Aquela visão lá que eu não entendi muito bem. Ou os itens de suporte também, dar damage de power. Loucura. É isso. Vou ficando por aqui. Até mais. Falou. Fui.